Fala pessoal, Caio Vinicius aqui, a gente tá começando mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje você vai aprender a como manipular efeitos de iluminação, lógico, utilizando o Photoshop. Essa aqui é uma técnica bem avançada, mas eu vou te ensinar de uma maneira extremamente simples pra você não ter dificuldade nenhuma em aplicar aí nos seus projetos, beleza? Então se você curtiu a ideia, já deixa o seu like, já deixa agora pra você não esquecer porque eu tô ligado que se você deixar pra depois você vai acabar esquecendo e aproveita também pra se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Ah, e antes da gente ir pro vídeo, eu quero só te lembrar que as inscrições pro meu curso Photoshop Descomplicado já estão abertas, esse que é o curso ideal pra você que tá começando com Photoshop pra você que não sabe por onde começar, pra você que acha que o Photoshop é um bicho de sete cabeças nesse curso eu vou conseguir te mostrar que o Photoshop não é esse monstro todo que você acha que é não é essa dificuldade toda que você acha que é e você vai ver que em poucos dias você já vai sair de lá com os seus primeiros projetos prontos você vai ver que a sua evolução, ela vai ser bem rápida e como o próprio nome já diz bem descomplicada, já são mais de dois mil alunos matriculados e eu tenho certeza que da mesma forma que eu consegui ajudar esses alunos eu também consigo te ajudar a descomplicar o Photoshop, te mostrar que trabalhar com ele pode ser bem mais simples, bem mais divertido do que você imagina então é o primeiro link aqui na descrição, beleza? então chega de papo e bora pro vídeo! bom, então essa é a imagem que a gente vai trabalhar e o efeito que eu quero fazer aqui é aquele onde eu consigo colorir as luzes onde de um lado eu consigo colocar uma invasão de luz meio rosa, meio magenta e do outro lado eu consigo criar uma invasão de luz meio ciano, aquele tonzinho meio de azul mais clarinho então o primeiro passo que a gente tem que fazer é conseguir selecionar somente as luzes isolar as áreas de luzes das áreas de sombra então pra isso a gente vai usar um recurso que é através dos canais então eu venho na aba de channels e eu preciso encontrar qual o canal mais contrastado então eu vou clicando sobre cada um deles e vou vendo qual tem mais contraste entre as áreas de luz, que é o branco, e as áreas escuras, que no caso os meus tons e os pretos então eu encontrei aqui que é o canal azul, eu vou fazer essa seleção segurando o control e clicando em cima da thumbnail desse canal então eu clico e ele faz a seleção seleciono o RGB de novo e volto pra minha aba de layers feito isso, eu vou adicionar uma curva ainda com essa seleção feita então eu venho nos ajustes e adiciono uma curva feito isso, essa curva já vem adicionada com a máscara então se eu venho aqui na curva, no canal RGB e mudo pra vermelho, por exemplo e aumento aqui a quantidade de vermelho, olha só só que o que acontece? ele tá afetando não só as luzes, ele tá afetando também algumas áreas de sombra e as áreas de meios tons e eu não quero que isso aconteça então eu preciso dar uma contrastada maior nessa máscara ou seja, pra não afetar as áreas de sombra e nem as áreas de meios tons pra isso, eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar em cima da thumbnail da máscara fazendo isso, eu entro dentro do modo de máscara e agora eu consigo ver exatamente as minhas áreas selecionadas lembrando que tudo que tá branco é o que vai estar visível no nosso efeito então eu preciso deixar mais branco as coisas que já são brancas, entre aspas e escurecer o restante feito isso, pra isso na verdade, eu vou usar os níveis então eu vou dar um Ctrl L pra abrir aqui os meus níveis e agora eu começo a contrastar então eu vou pegar o slide das áreas escuras e puxar pra direita e ele vai começar a deixar mais escuro ainda aquilo que já tende a ser escuro e das áreas claras, ó eu vou pegar esse slide aqui, vou puxar um pouco pra esquerda e ele deixa ainda mais claro aquilo que já tende a ser claro e olha só agora só as áreas de luz, né que são as áreas que estão em branco aqui, que estão selecionadas lembrando mais uma vez tudo que tá branco aqui, pessoal, são as áreas que estão selecionadas são as áreas que vão ser aplicadas o efeito feito isso, dou um OK volto aqui pro meu ajuste de curvas entro aqui nas propriedades e vou puxar o ajuste aqui pro vermelho então eu entro aqui no canal vermelho e vou puxar um vermelho e agora, olha só tá afetando somente as áreas de luz e eu quero trazer um pouquinho de magenta então eu entro no canal verde e qual que é a cor oposta ao verde, né então se eu puxo aqui o verde pra baixo eu ganho a cor oposta ao verde, que é o magenta então, tá aí a tonalidade de magenta dentro da minha máscara e olha só antes e depois então eu já consegui colocar a primeira cor posso chamar isso aqui de luz 1 luz 1 e agora, eu quero fazer a luz azul eu não preciso repetir todo o processo eu posso simplesmente duplicar essa luz 1 que a gente acabou de fazer renomeio ela aqui pra luz 2 você pode colocar a luz azul também, não tem problema vou tirar a visualização da primeira luz e vou trabalhar em cima dessa volto aqui nas propriedades e aí eu vou clicar em cima dessa setinha aqui pra resetar todos os ajustes de curvas e deixar essa curva aqui sem nenhum efeito entro aqui no canal azul e vou aumentar um pouquinho o azul então ele já começa a coloriar a luz azul agora em toda a minha cena e agora, eu entro aqui no canal vermelho e vou tirar o vermelho porque a cor oposta ao vermelho é o ciano que vai dar aquele tom mais azulado mais frio que eu quero aqui pra minha luz e olha só agora se eu ligo as duas luzes eu vou ter a somatória onde vai somar ali um pouco de ciano com um pouco de magenta e vai dar esse tom meio roxo aqui só que não é isso que eu quero eu quero deixar vermelho desse lado e azul desse lado então o que eu preciso fazer aqui na luz azul no caso na nossa luz 2 eu vou simplesmente selecionar a máscara pegar a ferramenta de gradiente que também pode ser um pincel se você quiser e vou começar a apagar pra esconder então o gradiente do preto pro transparente eu começo, olha só aí tirando essa luz azul aqui do lado esquerdo da imagem eu quero deixar a luz azul só aqui do lado direito e aí eu vou apagando eu vou escondendo na verdade aqui na máscara vamos lá posso pegar o pincel e tirar dessa parte aqui também pincel na cor preta vou tirando aqui das áreas que eu não quero beleza e agora eu vou ligar a luz vermelha e quero que tire a luz vermelha desse lado então pego o gradiente também e vou apagando aqui vou escondendo a luz vermelha desse lado aqui então vamos lá posso pegar o pincel tirar de algumas áreas aqui mais difíceis de tirar com o gradiente beleza e agora eu ligo as duas luzes e olha só azul de um lado vermelho do outro eu acho que aqui no rosto dele eu posso tirar um pouco desse vermelho aí maravilha e tá aí o efeito quase pronto então a gente trabalhou somente com as luzes e se eu quiser dar um reforço maior nessas sombras quiser deixar essas sombras ainda mais fortes que aí a luz vai ficar ainda mais evidente então pra isso é muito fácil também a gente vai seguir o mesmo processo das luzes eu vou deixar visível somente a minha camada aqui da imagem nosso background no caso e eu não preciso entrar lá nos canais de novo igual eu mostrei vou ensinar pra vocês um atalho que vai servir muito bem que é o atalho Command-Alt-Shift-2 pra quem usa Mac e pra quem usa Windows-Control-Alt-Shift-2 que ele vai fazer justamente a seleção do canal mais contrastado o canal de maior luminosidade então ele já fez aquela seleção que seria a mesma coisa a gente entrar na aba de canais e tudo mais volto a visualização de todas as camadas de novo e aí mais uma vez um ajuste de curvas seguindo essa seleção entro no modo de máscara segurando Alt e clicando em cima da máscara e agora eu preciso inverter isso aqui porque a gente quer trabalhar com as áreas de sombra e aqui tá com as áreas de luzes selecionadas então eu vou dar um Ctrl-I em cima da máscara e ele vai fazer a inversão agora tudo que tá preto são as áreas que ele não vai pegar como eu falei no início tudo que tá branco é as áreas que ele vai selecionar que ele vai afetar com efeito e tudo que tá preto é o que ele não vai pegar e vocês podem ver que tudo que tá preto são as áreas de luz e agora tudo que tá branco são as áreas de sombra ou seja, ele vai selecionar somente as áreas de sombra que é o que eu quero dou um Ctrl-L pra abrir os níveis e vou evidenciar ainda mais esse contraste então vou deixar mais preto o que eu não quero que ele selecione pra ele ter um contraste maior e fazer uma seleção melhor puxo um pouquinho mais de branco aqui também e beleza não vou afetar muito não vou apertar muito aqui pra não destruir a minha máscara não destruir a minha seleção volto aqui pros ajustes de curvas entro nas propriedades e eu posso pegar as áreas de luz aqui da minha curva e puxar um pouquinho pra baixo olha só ele vai deixando tudo mais escuro e aí se eu quiser dar aquele tom assim meio de cinema deixar aquela imagem meio de cinema eu posso voltar aqui no canal RGB vir pro canal vermelho e aí como a gente já viu se eu puxo o canal vermelho pra baixo eu vou ganhar ciano então vou ganhar um pouquinho de ciano aqui nas sombras então tô colocando a invasão de cor de ciano aqui nas sombras beleza e agora eu vou pro canal azul e vou ganhar um pouquinho de azul também olha só e aí eu tenho aquele tom meio cinematográfico né e aí eu consigo deixar a minha imagem desse jeito e agora pra finalizar a gente aqui já tem o efeito praticamente pronto mas pra dar aquele toque final vou passar uma dica essa pra vocês que a gente conseguir criar uma certa invasão de luzes aqui dentro do nosso modelo então pra isso o primeiro passo é fazer a seleção desse modelo e eu vou fazer uma seleção rápida utilizando a própria Quick Selection então vamos lá prontinho seleção feita e agora eu vou criar uma camada por cima de todas as outras aqui beleza ainda com essa seleção feita lógico criou essa camada em branco e agora eu vou pegar o pincel e aí eu vou usar as cores que eu já deixei setado aqui que é um ciano e depois um magenta né que eu tô seguindo como referência as cores que a gente colocou aqui e aí nesse ciano do lado do ciano eu vou pintar lógico desse lado aqui que é o lado que a gente coloriu de azul a gente coloriu as luzes de azul então vou pintar desse lado posso deixar o pincel um pouco menor tô trabalhando com o pincel aqui pra poder facilitar as áreas de seleção aqui também posso puxar um pouquinho aqui e beleza e agora eu vou apertar o x pra trocar pra magenta e venho pro lado direito da imagem então um pouquinho de magenta aqui desse lado beleza aqui também um pouquinho mais de magenta aqui não vou fazer com tanto capricho pessoal porque vai demorar um pouco e vai deixar o vídeo muito grande então aí vocês podem fazer um pouquinho mais de cuidado pode demorar um pouquinho mais vocês vão ter um resultado ainda melhor do que esse beleza acho que aqui já tá legal show de bola o que eu preciso fazer agora é simplesmente alterar o blend mode dessa camada então se eu coloco um screen eu já vou ter um efeito de invasão de luz mas se eu quiser um efeito ainda mais forte eu posso usar o overlay ou o soft light que vai dar um pouquinho mais de contraste mas um que vai ficar bem legal é o color é o blend mode color que ele vai isolar as áreas de cor da imagem e vai trabalhar somente nas áreas de luz então eu consigo um efeito bem mais forte ah Caio mas ficou bem fraquinho eu posso dar um ctrl d para tirar a seleção e eu duplico essa camada que a gente acabou de criar dando um ctrl j e o efeito vai ficando cada vez mais forte então se eu duplico mais uma vez ele fica mais forte ainda só que eu não quero deixar muito forte acho que três cópias aqui acho que já está legal e olha só sem os efeitos da camada e agora com os efeitos de luz e aí a gente sai de uma imagem como essa que era assim e a gente vai para uma imagem nesse resultado bom pessoal então é isso eu espero realmente que vocês tenham curtido essa técnica eu espero também que vocês realmente pratiquem busquem por imagens que você tem uma luminosidade que você consegue fazer uma seleção consegue fazer um contraste e trabalhar as cores em cima dessa iluminação lembrando que essa técnica também vale não só para colorir mas também para deixar a luz mais forte ou deixar um pouco mais fraco tudo você consegue fazer seguindo essa técnica ensinada dentro desse vídeo beleza e se você curtiu esse vídeo já deixa o seu like aqui para poder ajudar compartilhar mais esse vídeo para outras pessoas conseguirem assistir e também permita para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos lembrando também que os links para os meus cursos e para os meus sites estão logo aqui embaixo eu recomendo que você dê uma olhada beleza então é isso até o próximo vídeo valeu o próximo vídeo